Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o Diese divulgou um boletim mostrando que após mais de dois anos, o número de brasileiros ocupados superou, finalmente, o período anterior à crise sanitária. Segundo o boletim, no segundo trimestre de 2022, havia 98 milhões e 300 mil pessoas ocupadas no país, que é um número superior aos 94 milhões do segundo trimestre de 2019 e do mesmo período de 2021. Só que a ocupação tem aumentado, principalmente, em posições que requerem menos escolaridade e que pagam salários menores. Isso acaba revelando o empobrecimento do mercado de trabalho brasileiro, Fausto? Sim, Glauco. Na verdade, a gente vem assistindo, depois de muito tempo, a gente vem assistindo um crescimento constante com relação ao mercado de trabalho. De alguma forma, a gente está assistindo, agora, um movimento de aumento do número de ocupados. Esse número de ocupados, então, que tem aumentado, tem ampliado, principalmente, do ponto de vista dos trabalhadores informais. Isso explica, de certo modo, por que esses trabalhadores têm, hoje, uma posição de formação menor e uma renda menor. Ou seja, você tem, na verdade, neste momento, um movimento de redução, então, dos trabalhadores de redução da qualidade do emprego dos trabalhadores em geral. Acho que essa é uma questão colocada com relação à formação do emprego, a nova reorganização do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, hoje, ele se organiza de maneira mais precária, e isso explica, de certo modo, por que ele está menor, né? Por que ele está melhor, está maior, porém está pior. Ou seja, não amplia-se o número de postos de trabalho, mas se reduz o número de trabalhadores qualificados. Os dados mostraram, também, como que a demanda acontece em ocupações de menor exigência. Ou seja, nós estamos vendo trabalhadores, o mercado de trabalho se expande, principalmente, onde a gente tem trabalhadores aí com uma outra característica, uma característica de menor necessidade de escolaridade, de salários menores e de redução, propriamente dita, da exigência. Isso, de certo modo, reflete essa expansão, principalmente, do mercado de serviços, setor de comércio, vinculados também à entrega, vinculados a outros setores, inclusive, que se dinamizaram ao longo da própria pandemia. Agora, Fausto, nas últimas décadas, o Brasil, principalmente, nos últimos anos, o Brasil fez um esforço muito grande para aumentar a escolarização da população, cresceu o investimento em educação de uma forma geral. Agora, isso acaba sendo muito pouco aproveitado pelo mercado de trabalho nessa retomada da atividade econômica? Ah, sem dúvida. Uma das questões que a gente está trabalhando e que a gente precisa lidar é como você vai gerando ocupações que estão equivalendo ao crescimento da formação da própria população. Na verdade, o Brasil fez um movimento muito forte, muito intenso e bastante importante na ampliação da escolarização do ensino fundamental, ampliou muito a escolarização do ensino médio, e a gente está vendo agora que a maior parte dos empregos estão sendo gerados sempre nesta linha ou abaixo dela. De alguma forma, mesmo a expansão do nível superior, que foi bastante suficiental e bastante importante, ela, de certo modo, não encontra ressonância para os trabalhadores em geral. Um dado bastante importante é que uma parte significativa dos trabalhadores de nível superior acabam não encontrando vagas nessa área, ou seja, nos encargos da sua ocupação. Eles acabam indo para ocupações de nível médio ou para ocupação, às vezes, muitas vezes, até sem necessidade de escolarização mais alta, e isso vai mostrando para a gente que o nosso problema é também um problema de geração de emprego e renda. Nós precisamos lidar, a questão da educação é fundamental, ela ajuda a gente a pensar e a nossa produtividade a melhorar a cidadania do país, etc., mas ela precisa encontrar reverberância, ela precisa encontrar espaço dentro do mercado de trabalho, algo que ainda está muito aquém das nossas necessidades. Isso vai mostrando um pouco um país que, de certo modo, vem se especializando na produção primária, a indústria vem colhendo já há muito tempo, de outro lado, e o setor de serviços, que deveria ser um setor que também poderia empregar muito dessa mão de obra, e, de certo modo, ele vai se simplificando em serviços menores, em serviços mais simples. Então, você vai tendo um mercado de trabalho bastante precário, um mercado de trabalho muito heterogêneo, e um mercado de trabalho que, de alguma forma, está com bastante dificuldade para avançar do ponto de vista da sua reestruturação. De alguma forma, a gente está vivendo hoje um mundo de transformações, mas essas transformações que demandam, inclusive, mais tecnologia e mais mão de obra formada, mais qualificação, ela não vai se verificando, de fato, na realidade e nos empregos que vêm sendo gerados. De alguma forma, o Brasil precisa dar o salto no seu desenvolvimento, alterar, de certo modo, o padrão, esse rumo do seu desenvolvimento, desenvolvimento que pregia princípio de produtos primários em determinamento da indústria, em determinamento de produtos mais complexos e demanda de serviços mais complexos. De alguma forma, isso vai mostrando também porque o Brasil vem perdendo espaço na economia global e vem perdendo espaço na disputa tecnológica internacional. Agora, Fausto, além de acabar trazendo poucas perspectivas de ascensão para os trabalhadores que já estão no mercado de trabalho, isso também afeta o futuro, já que os mais jovens podem ver essa realidade e, de repente, deixar de ter como meta o aumento da própria escolarização? Bem, esse é um dilema que o Brasil já vive há algum tempo. Você precisa construir mecanismos dessa transição entre a escola e o mercado de trabalho. Muitas vezes você lida com uma necessidade, você vem de uma ideia de uma superformação, de uma necessidade de ampliação da educação, dos níveis educacionais, mas não encontra equivalência no mercado de trabalho. Isso é algo bastante preocupante, a gente já vem discutindo isso há algum tempo, e que o Brasil precisa dar o salto. Ele precisa dar o salto do ponto de vista educacional, sim, e ele vem fazendo transformações importantes, principalmente até 2016, quando você teve uma ampliação bastante significativa de jovens nas universidades, mas esses jovens precisam encontrar espaço dentro do mercado de trabalho. Nesse momento, a gente tem aí uma crise bastante longa, uma crise bastante significativa, em que a gente tem lidado com essa dicotomia entre emprego e qualidade de emprego e direitos, inclusive uma fala aí do presidente Bolsonaro, você vai querer ter emprego, você não vai ter direito, tudo isso, de certo modo, vai minando um movimento bastante importante, que vem desde o final dos anos 80, de ampliação dos níveis educacionais, de ampliação da qualidade e da formação do trabalhador brasileiro. Mas isso, de certo modo, não vem encontrando espaço para que ele possa se ampliar. Há um problema também, Glauco, de desalocação de mão de obra. Você também tem empregos gerados em determinados setores, e formação em DTI em outros setores. A gente vê também, por exemplo, uma falta de profissionais muito vinculados ao setor de TI, muito vinculados ao setor que demandam, por exemplo, uma utilização muito pesada da matemática, e você aí sim tem dificuldades nas próprias universidades, na formação desses trabalhadores. Ou seja, o Brasil tem uma série bastante importante de problemas, mas o maior problema deles é uma opção para uma política econômica, para um projeto de país, que não privilegia a tecnologia, que não privilegia a indústria, que não privilegia um outro patamar de desenvolvimento econômico e social, e sim algo que olhe para o nosso país como um país produtor de matéria primária, seja agrícola, seja minério, e vai deixando à margem todo o desenvolvimento tecnológico, todo o desenvolvimento de um produto mais elaborado, de um produto mais complexo, e que esse sim demandaria um tipo diferente de mão de obra. Quer dizer, o Brasil não só deixa de agregar valor nos seus produtos, privilegiando essa exportação de produtos primários, Fausto, mas também deixa de aproveitar o próprio conhecimento que o país investiu tanto para ter. Sim, e aí com um agravante, né, Glauco? A gente está num processo de transição geracional. O Brasil é um país muito jovem, o Brasil ainda é um país que está em que nós chamamos de bônus demográfico, ou seja, uma quantidade bastante significativa de trabalhador em idade ativa, e que de alguma forma, no período para frente, ele vai tender a se envelhecer, como a gente assistiu na maior parte do mundo desenvolvido. O Brasil hoje teria a oportunidade de dar o salto, como a gente está vendo em países como a China, como a Índia, e que de certo modo o Brasil não faz essa curva. Mas, na verdade, ele vai desperdiçando os seus talentos, desperdiçando a sua juventude, essa quantidade bastante expressiva de pessoas que ingressam no mercado de trabalho em capacidade produtiva importante, simplesmente em operações, em ocupações pouco qualificadas, em ocupações de baixa produtividade, e que de certo modo vai engessando o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento social. Quando a gente vai olhando para esse cenário, é bastante importante um projeto de país bastante diferente do que está aí, que de alguma forma aproveite esse bônus demográfico que a gente tem para colocar o Brasil em um outro patamar de desenvolvimento humano. Vamos lembrar, o Brasil caiu novamente no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, da posição 84 para 87, e de certo modo vai mostrando como o Brasil poderia e deveria estar ali entre as principais economias do mundo, ele está ali no bloco do meio para trás na questão do Índice de Desenvolvimento Humano. Então, isso a gente vai vendo um pouco o que vai significando essas escolhas que o Brasil vem fazendo. Fausto, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso Jornal Brasil Atual. Até a próxima! Até a próxima, Glauco! Bom dia a todos novamente! Bom dia! Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.